Nessa aula aqui eu vou explicar pra vocês como que funciona o aplicativo e o site do FlashScore Você vai botar aqui no Google, ele era um antigo resultados.com e agora se chama FlashScore É um dos sites que eu utilizo pra analisar meus jogos e utilizava com muito mais frequência antes de ter a Tilt Scorer Então vem pra cá botar o meu computador pra gente falar um pouco mais sobre esse site de análise FlashScore é um site bem completo, beleza? E aqui a gente consegue analisar todos os jogos que vão estar acontecendo nesse dia E aqui você pode estar vendo as outras datas também É um site que eu utilizo bastante pra que eu possa analisar os meus jogos, beleza? Vamos supor que a gente quer analisar esse jogo aqui do Flamengo contra o Neon Lacalheira Que vai acontecer daqui a alguns minutos, falta um minuto pra começar o jogo E aqui, Flamengo-Neon Lacalheira, eu consigo ver aqui Tanto a equipe que vai entrar em campo, Flamengo, Diego Alves, Isla É sempre o sobrenome que eu boto aqui, né? Então cuidado pra você se perder quando você ver isso daqui, ó William Arão, no caso é só Arão, Viana, no caso é o Bruno Viana Pinto, no caso é o sobrenome do Bruno Henrique, né? Mas é um site muito bom pra que você possa analisar os seus jogos É que a gente consegue estar vendo detalhadamente quais jogadores que vão entrar em campo nessa noite de hoje, beleza? Aqui também a gente consegue ver Deixa eu abrir aqui por completo, pra que a gente possa ver aqui a tela por aberto Tem o aplicativo dela no Play Store também e na Apple Store Aqui, ó Isso daqui eu gosto muito também, ó Na Odds, que é aqui dentro do próprio site que a gente consegue ver as Odds de todas as casas de apostas Então a Bet365 aqui, ó Na Vitória do Flamengo tá pagando 1.12 Na 1xbet 1.14 Ó, a Betfeta pagando 10.5 no empate E aqui a gente consegue ver também o empate anula Pagando 1.03 e pagando 15 por um lataleiro O Over e o Under Na Bet365 tá pagando o Over meio 1.01 Ó Over 2.5 1.33 Over 3.5 1.90 E aqui todos os jogos E aqui, ó Todas as linhas e todas as casas de apostas que estão abertas É bem legal Eu gosto muito de olhar isso daqui Às vezes pra ter como parâmetro Às vezes eu quero ver quanto que tá a Odds Eu tô analisando o jogo aqui Eu já venho direto aqui nessa parte de Odds, ó HTFT, o placar exato, quanto a ambas marcam É bem legal Aqui a gente consegue ver também a estatística do jogo E a gente consegue ver também aqui os últimos confrontos das equipes Então é bem ágil pra que você possa ver isso daqui também, ó Ó, Flamengo e Volta Redonda Se eu clicar aqui, eu vou abrir outro jogo E eu vou conseguir ver o que aconteceu na partida, ó Quem tomou amarelo Quem meteu o gol, quantos minutos meteu o gol Ver as equipes que entraram em campo Qual jogador que foi substituído Então aqui eu posso ver quantos minutos o jogador foi substituído Isso aqui ajuda muito a fazer análise Pra saber se o jogador tá cansado ou não Se jogou o jogo completo ou não, beleza? Aqui eu consigo ver também alguns jogos De melhores momentos Então isso é muito bom Pra que você possa tá analisando seus jogos Classificação Aqui eu consigo ver aqui, ó E dividir, ó Flamengo jogando em casa Quanto aos últimos jogos Volta Redonda jogando fora Como que foi os últimos jogos Beleza? Se você quiser ver a classificação Só clicar aqui em classificação também E olha que legal Esse aplicativo, esse site aqui é muito bom Se você quiser ver aqui, ó Vamos abrir a classificação do Campeonato Carioca Vamos abrir de novo aqui Ó, se eu ver a classificação aqui Eu consigo ver a classificação do time dentro de casa Só dos mandantes Então quer dizer, o Flamengo é o segundo melhor mandante Do visitante Flamengo é o segundo melhor visitante no Campeonato Carioca Ó, apesar que o Campeonato Carioca tem muito parâmetro Porque é todos os jogos no Rio de Janeiro, né? Mas pro Campeonato Brasileiro, Campeonatos Nacionais Isso aqui é muito bom Aqui, ó Como que tá a tabela nos últimos cinco jogos Se fosse basear só nos últimos cinco jogos Nos últimos cinco jogos, ó O Flamengo venceu um Empatou, perdeu Venceu, venceu Ó, nos últimos cinco jogos Você consegue ver aqui O Fluminense Tá com uma sequência de resultado bem legal Um empate e quatro vitórias Abaixo e acima Como que tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro? Como que tá aí a tabela do Campeonato Carioca Baseado só em mais de dois e meio gols? O Vasco seria líder No menos de dois e meio gols No menos de dois e meio gols O Bangu seria líder no caso Porque oito jogos saíram menos de dois e meio gols No mais de quatro e meio No mais seis e meio Ó, mais cinco e meio No mais um e meio Mesma coisa acontece dentro e fora A tabela aqui do Campeonato Relacionado a HTFT Onze jogos do Flamengo Quatro Flamengo venceu o primeiro tempo o jogo Quatro, três terminam empatado Venceu o jogo E aqui você consegue ver aqui detalhadamente Os times que mais venceram o primeiro tempo Portuguesa, Flamengo e Volta Redonda Você clicando aqui você consegue pegar na ordem Time que mais perdeu o primeiro tempo Macaé, cinco derrotas no primeiro tempo Cinco derrotas no jogo Artilheiros do Campeonato Então esse aqui é um site bem completo Que pode auxiliar bastante A você realizar suas operações Aqui você também consegue marcar os jogos aqui Que você tem como favorito Um subterro que eu quero acompanhar esses três jogos aqui Se eu clicar aqui em cima nos favoritos Eu posso acompanhar somente os jogos que eu selecionei Então esse aqui é muito bom Porque eu posso filtrar só os jogos que eu quero acompanhar Então aqui eu consigo ver também A aposta no jogo Volta direto para o site da Bet365 E é um site que pode me auxiliar muito A você fazer as suas análises Você clicando dentro dos jogos também Você consegue ver os jogadores também Então você consegue ter um pouco mais De noção a respeito dos jogadores Vamos clicar aqui em equipes Vou clicar aqui no Gabriel Barbosa Gabigol Vai abrir aqui os últimos jogos do Gabigol Quantos minutos que ele jogou em cada partida 16 minutos, 90 minutos Fez um gol Tomou um cartão amarelo aqui Beleza No campeonato do Carioca Tem as estatísticas do Gabriel aqui Quais times que ele já jogou Quando que ele teve lesão O histórico de lesões Então isso aqui é bem legal Não é tão completo para a área de jogador Como era o Hulskorl Que eu vou explicar para vocês na próxima aula Mas também é muito bom Então aqui você consegue ver todos os campeonatos Consegue acompanhando bastante É muito legal que o Flash Sport também Mostra a estatística de campeonatos muito Cara, absurdos Por exemplo Terceira divisão da Polônia Vai estar aqui Segunda divisão da Sérvia Vai estar mostrando aqui E é um aplicativo que ajuda muito Você fazer as suas análises E buscar suas estatísticas dos jogos Então, Flash Sport É um dos sites que eu utilizo Para analisar meus jogos Agora, vamos para a próxima aula E aí